Meninas, foco nesse antes. Nós vamos recuperar a dignidade desses pés. Nós deixamos eles de molho numa solução emoliente e logo em seguida damos início ao nosso procedimento de plástica dos pés. A plástica dos pés é um serviço para calosidade. Ela faz a remoção de tudo, calo, rachadura, pele morta, ressecamento e impurezas existentes nos pés. Vale lembrar que eu precisei acelerar esse vídeo para trazer o resultado completo para vocês. Nesse serviço de plástica dos pés também está inclusa a nossa cutilagem que é maravilhosa e desejo por aqui. Então se você ama uma unha bem feita, já curte, comenta nesse vídeo, compartilha e marca aquela amiga que também ama essa cutilagem e desejo. Vale lembrar que as nossas clientes gostam de unhas bem feitas e é por isso que nós caprichamos nesse serviço. Nós fazemos a desobstrução de todos os cantinhos, a remoção de todas as cutículas para que esse pé fique ainda mais aliviado. Veja o tanto de cutícula que saem desse dedão. Vale lembrar que esse vídeo está sendo acelerado, mas nós fazemos com todo cuidado para não machucar. Estamos chegando no final desse trabalho e eu te garanto que esse resultado ficou incrível. Vejam esse resultado. Será que ela ficou muito apaixonada? Vem você também para o nosso mundo. 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 Vem você também para o nosso mundo.